O cinema no Brasil, voltando à história do mercado, ainda tem poucos filmes muito estourados que giram o mundo inteiro. Você tem um Oscar, talvez, de filmes estrangeiros. Como é que é essa indústria do filme nacional para poder chegar a ter, de fato, vários Oscars? Mesmo que o cara não tenha pretensão de Oscar, mas filmes que a gente entenda e tenha visto no mercado global filmes brasileiros. Então, eu acho que primeiro, assim, a gente não tem uma indústria. Essa é a grande questão, né? Porque para você ter uma indústria, você precisa ter empresa, gente, pensando em grana, né? A verdade é isso, que movimenta a grana. O cinema brasileiro, na verdade, é feito por artistas que querem fazer um filme, entendeu? E aí, assim, beleza. Eu também fui de uma... Se você for pensar, né? Hoje tem uma produtora que é a Clube Filmes, a gente faz um monte de coisa. Então, eu sempre pensei nessa coisa de mercado, porque o tipo de filme que eu sempre gostei e queria fazer é um filme que exige mais... Eu preciso ter público porque ele é mais caro, porque ele é... Eu queria mais investimento e tal. Mas, no geral, o cinema não tem, assim, por exemplo, você vai... Quando você fala em Hollywood, né? Você tem quantas produtoras, quantos produtores pensando, comprando direitos e fazendo os filmes, investindo. Lá, o cinema trabalha com capital de risco. Você pega o dinheiro emprestado porque você sabe que lá na frente você vai ganhar. Isso você não tinha aqui, né? O que você tinha aqui, basicamente, são artistas, pessoas que gostam de cinema, fazendo filme ali como uma obra de arte. Se esse filme desse público ou não, tudo bem também. Acho que a gente... Por exemplo, Tropa de Elite foi algo completamente fora da curva. O Padilha tinha uma visão empresarial, né? A toa que o filme 2, ele fez tudo com dinheiro privado, porque ele sabia que ia dar retorno e deu muito retorno, né? Pô, teve pessoa física que investiu no Tropa de Elite 2 e ganhou dinheiro. Todo mundo que investiu ali. Só que... E é bizarro você falar do Tropa de Elite, que eu tava vendo o roteirista ou o cara que montou o filme, mas eu não lembro. Ele falou que, tipo, era outro filme, né? É, o Daniel Rezende. É, tipo, ia ser outro personagem e aí os caras viram e resolveram mudar. Porra, puta loucura isso. Tipo, Capitão Nascimento poderia ter sido um coadjuvante. É, é, isso no filme 1, né? Mas aí, pô, com o sucesso do filme 1, todo aquele lance da pirataria e tudo, eles pensaram muito o filme 2 como negócio. E... Só que isso é isso, assim, a coisa não acontece muito, né? Acho que agora a gente tá mudando. Agora eu sinto que a gente tá profissionalizando isso. E aí, quando você pega, por exemplo, produções que não são mais feitas simplesmente por um artista ou pela produtora X, mas, assim, é feito pela Netflix, é feito pela Parma, é feito pela HBO, aí a gente tá falando de gente que entende do negócio. Começou a construir a indústria. Começou a construir a indústria, né? E aí a gente tá enfrentando todos os problemas do início de uma indústria. Não tem profissionais, você não consegue mais contratar que tá todo mundo ocupado, mão de obra, né? A gente vai precisar trabalhar muito em cima disso. E tem bastante empresa que apoia no Brasil ou pouco ainda? Apoia em que sentido que você diz? Em patrocínio, em apoio, em... Então, é que... Então, isso é uma coisa, apoio e patrocínio, é uma coisa que vem desse cinema que o artista que quer fazer e precisa de apoio. Eu nunca gostei disso, assim. Eu, por exemplo, nos meus filmes, a gente teve venda de espaço, ou seja, é diferente de apoio, entendeu? Eu não gosto nem desse nome, pô, ninguém... É, é um branded content, pô. Você vai lá e compra um merchandising num programa X da TV, compra aqui no meu filme. Inclusive, no site da sua empresa tem um espaço lá de vários branded content que vocês fizeram. É, né? Porque, assim, eu comecei muito no departamento da MTV que a gente fazia isso, e aí acabei me especializando e faço bastante. Você começou como publicitário na MTV já, né? Como você falou agora. Sem querer, né? Ouvindo os caras falando ali, dando palpite. Eu tava sozinho, foi meio isso. Mas eu acho que, assim, eu acho que apoio, incentivo, né? O que a gente tem é investimento, assim, né? Tanto de marca ou do governo, o que você tem é investimento. Saiu uma pesquisa agora, aqui da SPCine, mostrando... Agora eu vou lembrar os números direito, mas, assim, a cada um real que a SPCine investe no audiovisual em São Paulo, retorna uma grana muito maior. Isso é óbvio, porque, assim, quando você vai fazer um filme, né? Você tem uma série de outros gastos dentro da cidade. Você contrata todo mundo e alimentação e tudo. Fora depois o retorno que você tem no cinema, né? O mercado exibidor. Então, eu acho que é uma indústria extremamente lucrativa e precisa ser vista como indústria. Perfeito.